Fala galera, estamos aqui de novo para dar dicas de Assassin's Creed Origins, dessa vez para conseguir dinheiro com mais facilidade. Nesse vídeo eu vou mostrar uma de início de jogo e a outra para final de jogo. A de início de jogo é em Fionn, é uma caverna que você vai encontrar cheia de cobras. Isso vai estar no vídeo, a localização também vai ser mostrada em vídeo. Isso é para o início de jogo, para você conseguir dinheiro mais rápido. O outro é para final de jogo, para você poder conseguir abrir aqueles baús que custam 3 mil que você compra com reda e ter a chance de conseguir itens que você teria que usar dinheiro real. Então está aí no vídeo também. Bem, essa segunda é na cidade de Kirenaika. Estou olhando a colinha aqui. Isso vai estar no vídeo também, beleza galera? Então não esqueça aí de dar joinha, de marcar o sino e compartilhar com os amigos para a gente continuar fazendo vídeos assim, ok? Então isso, até mais galera! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Merda, preciso remediar isso A CIDADE NO BRASIL 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 Ah Ah Boas-vindas! Posso ajudar? Tudo bem Vendido Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vendido Tudo bem 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 Tudo bem